Segundo pesquisa do PROCON de Poços de Caldas, a gasolina aditivada, gasolina comum e etanol subiram 0,40%, 2,07% e 4,34%. Enquanto diesel comum e diesel S10 caíram 4,63% e 1,99% em relação à pesquisa realizada entre 1º e 3 de dezembro do ano passado. Houve uma queda no preço do diesel, nessa pesquisa realizada na primeira semana agora de janeiro e houve um aumento, um pequeno aumento relacionado a gasolina e etanol. É esperado, tem visto que havia caído a portaria que diminuía, zerava o imposto, agora retomou, agora realmente deve continuar o mesmo preço anterior. Então a variação é bem pequena, 0,4%, então não foi sentido com certeza pelos consumidores nesse momento. Com o anúncio do aumento pela Petrobras, em âmbito nacional, os estabelecimentos podem realizar a diferenciação de preço conforme a forma de pagamento, desde que previamente informado ao consumidor. Havia um zerado imposto federal nos combustíveis, que obviamente acaba influenciando tanto na gasolina quanto no etanol, que tem uma porcentagem de gasolina no etanol. Então houve essa transição, ficaram dois dias praticamente sem uma normativa federal que zerasse novamente esse imposto. Então aquele fornecedor que adquiriu combustível nesse período pode ter tido realmente um aumento naquele período e pode repassar ao consumidor. Tirando isso, o preço tende a normalizar, já vista que já foi renovado, pelo menos por dois meses nesse momento, essa taxa zero de imposto novamente. A coordenadora-geral do PROCON lembra como é a atuação do órgão municipal em relação aos postos de combustíveis. O PROCON municipal não faz a coleta de qualidade desses combustíveis. Nós não temos convênio com a ANP, então cabe ao PROCON estadual e a própria ANP fazer coleta, verificar a qualidade, também ao próprio Inmetro, verificar os lacres desses postos, ver se eles estão em conformidade com a legislação. O PROCON analisa a questão de precificação, itens obrigatórios desses postos, não há tabelamento de preço no Brasil, mas a gente tende a fazer fiscalizações quando há um abuso por parte do fornecedor e um aumento injustificado no preço, principalmente em casos de greve, que realmente é o que prevê o quadro de defesa do consumidor. Então o consumidor que tiver qualquer problema ou verificar que pode haver uma adulteração no combustível, pode estar ligando para o PROCON estadual, que a gente tem uma sede que também imposta de causas, ou para a própria ANP que faz imediatamente sua fiscalização.